Mãe, não quero ver Patati Patatá, eu quero ver o canal do Vitio Aos, o Aestro do Youtube. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu Sou teu Aí, aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, pra nós é brabo Desde a manhã, cheiro de mar, vou-te a dançar com o que eu vi, ouvi, clicou Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu Sou teu Sou teu fã Sou teu fã DJ Vitinho é fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã 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 Que te amo